Todo artista tem seus heróis. Eu sempre fui considerado um pintor paisagista. Paisagem foi o que me atraiu desde sempre, desde moleque, desde as minhas viagens com família. E com o passar do tempo, a gente vai se profissionalizando e vai montando um repertório visual. Aqueles artistas que a gente mais gosta, aqueles que nos influenciam, não durante toda a carreira. Eu, por exemplo, já tive momentos de ter a influência de alguns artistas que eram pintores neoclássicos. Depois eu passei a gostar mais dos artistas do final do século 19. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar quem é o meu pintor favorito de paisagem. Eu poderia dizer que John Constable, o grande paisagista inglês, é a minha principal influência. Eu conheci o trabalho dele logo no início da minha carreira. Eu tinha vinte e poucos anos quando o pintor Costa Junior me falou de Constable. Disse que eu lembrava um pouco do trabalho dele. E aí eu fui pesquisar. Numa época que a internet ainda era muito incipiente, a gente tinha como fonte de informação os livros e algumas revistas e alguns artistas mais velhos que nos passavam essas informações. E estudando um pouco sobre o meu trabalho de Constable, eu percebi que ele foi um dos primeiros artistas a sair para o campo, a experimentar as mudanças de atmosfera. E eu gosto particularmente mais dos estudos. São pequenos estudos ao ar livre que ele fez. E eu gosto mais até do que os trabalhos finalizados dele. Acho que o mais famoso deles é a carroça de feno atravessando um lago com reflexo. São paisagens típicas da Inglaterra. Outra escola que me atraiu bastante, e também no início da minha carreira eu conheci o trabalho de um dos artistas da escola, é a Escola Russa. E o principal representante dessa escola é o Shishkin, Ivan Shishkin. Talvez o mais notável dos paisagistas realistas do final do século XIX, e isso eu incluo os pintores europeus também. Shishkin tinha uma nobreza no trabalho, ele conseguia transformar a paisagem num personagem. E quando eu conheci o trabalho dele, eu fiquei com uma sensação de que era o auge da técnica de um pintor relacionado com o tema da paisagem. Shishkin pintava aquelas florestas russas, com aquelas árvores que parecem os nossos eucaliptos, e também fazia vistas bem abertas, bem luminosas. Tecnicamente eu acho que foi um dos artistas que chegou mais longe. Tem um outro artista que eu poderia até dizer que é o meu favorito, que é o Isaac Levitin. Também um artista russo, porém os trabalhos dele são um pouco mais naturalistas do que o Shishkin, talvez pelo hábito de pintar mais ao ar livre. Ele tem uma pintura que dialoga mais com os artistas do final do século XIX, talvez ele já tivesse uma influência do próprio impressionismo que estava nascendo na época. E o Levitin, ele é mais luminoso, mais colorista. trabalhos dele que tem cores fortes, até saindo um pouco do espectro tonal que a gente conhece como sendo o característico dos pintores russos. O Levitin eu conheci um pouco mais tarde do que o Shishkin, mas acho que a influência dele continua até hoje. Eu gosto muito de estudar os trabalhos dele, copio alguns de vez em quando e acredito que seja um dos pintores que tem a maior influência no meu trabalho hoje em dia. Em contraponto à pintura russa, nós temos a escola americana de paisagem, que eu também descobri há bastante tempo. Fiquei impressionadíssimo com aquelas paisagens monumentais dos artistas do grupo do Hudson River School. Eram artistas que se encontravam, participavam de um grupo ativo de pintores próximos a Nova York. Porém, a ideia deles era participar de expedições científicas ou expedições que iam para o Oeste. e dentre esses artistas, um que me chama muita atenção é o Albert Bierstadt. Ele foi o pai da paisagem americana e suas pinturas sobre os parques nacionais ficaram icônicas e hoje estão nos principais museus americanos. O Metropolitan ou o Museu da Filadélfia tem pinturas enormes das paisagens dos outros parques. Ele até teve um papel importante na demarcação do parque de Yellowstone. Esses artistas que participavam das expedições americanas foram muito importantes até em termos históricos. Outro artista que rivalizava com o Bierstadt é o Frederic Church. O Frederic Church tem uma série sobre pinturas dos Andes, do Equador, que também são consideradas obras-primas. Ele esteve viajando pela América Latina, infelizmente não esteve aqui no Brasil, mas ele chegou a viajar pelo Equador, pela Colômbia, Venezuela, se eu não me engano, e ele tem até um livro especial sobre essas pinturas que ele fez nos Andes. Independente disso, ele também pintava muitas cenas das paisagens americanas. Algumas delas ficaram muito famosas. Um outro artista que me atrai bastante, principalmente pela atmosfera, pelo colorido, é o Thomas Moran. Apesar dele ter nascido na Inglaterra, a formação dele foi toda nos Estados Unidos. Ele também tem pinturas majestosas e monumentais sobre os parques nacionais. Talvez o colorido, a escolha do horário que ele fazia, as suas pinturas, é a grande característica desse artista. Aquelas montanhas que vão do alaranjado para o rosado, para o avermelhado. Então, a escolha do tema, da composição e principalmente da composição cromática é um dos diferenciais desse artista. Artistas do Rudson River School também podem ser considerados entre os meus artistas favoritos. Partindo agora para pintores mais europeus, eu gosto demais. Também teve uma época que eu fiquei vidrado no trabalho dele. É o Peter Mork Monstead. Um pintor dinamarquês que se embrenhava nas matas. Os trabalhos dele, quase a totalidade, é feito de uma forma muito intimista. É um trabalho que tem pouco céu. Ele dá muita importância para as raízes das árvores, aqueles cantinhos de floresta com água espelhada, a vegetação que boia na água. Eu acho que o trabalho dele chega a rivalizar com os trabalhos do Shishkin, nesse sentido. Em termos de qualidade de acabamento, a importância que ele dava para a vegetação, a natureza, ela virava um personagem das composições. Você não sente necessidade de ver um personagem, uma figura humana, por exemplo, um animal até. Você se sacia com a natureza, como principal tema das suas composições. Poderia ser o meu artista favorito, mas a gente ainda não chegou lá. Eu sempre gostei e fui atraído por paisagens geladas, as montanhas. E dentro desse tema, eu acredito que o nome mais importante para mim é o do Eduard Theodore Compton. Ele é um artista que nasceu na Inglaterra, mas foi criado na Alemanha. A sua formação artística é toda germânica. E ele também era um artista alpinista, escalador. Então, ele conseguia chegar em lugares que outros artistas ou não queriam ou não podiam. A temática principal dele é quase como se fosse um registro. Nos dias atuais, a gente poderia dizer que são registros fotográficos de alpinistas, que chegam em lugares que a população normal não chegaria. Esses trabalhos são registros muito importantes das cadeias de montanhas da Alemanha, da Suíça, da Áustria. E ele também tem um filho que foi um grande artista. Às vezes eu até confundo os dois trabalhos, que é o Eduard Harrison Compton, que também tem trabalhos excelentes com a mesma temática. Temática do Tirol, das montanhas austríacas. Eu estudei bastante sobre esses artistas, copiei, já dei aulas sobre eles. E acredito que eles têm uma posição importantíssima na minha influência e para todo mundo que gosta de paisagem. A família Compton. Outro artista que pode ser considerado entre os meus favoritos é o Eduard Seagal. Ou Seagal. É um pintor um pouco mais recente. A produção dele foi feita mais no século 20. Pintou muito os campos da Inglaterra. E eu gosto demais dos céus do Seagal. Ele já é considerado um artista impressionista. Pode ser considerado um impressionista inglês. Ele era considerado o artista real. Era o artista predileto do Duque de Edinburgh, que é o marido da Rainha Elizabeth. Ele até participou de uma das expedições do Duque de Edinburgh até a Antártica. Foi um dos primeiros artistas que retratou a Antártica. E tem trabalhos espetaculares sobre os icebergs, a relação da luz no contexto das geleiras. É um artista que me influenciou bastante. Principalmente nos últimos tempos. Ele pode ser considerado um impressionista tardio. E seus trabalhos têm uma transição entre a escola acadêmica e a escola impressionista. Eu posso dizer que é um dos meus artistas favoritos. Saindo um pouco da escola americana, da escola russa e dos artistas europeus. Um dos artistas que eu mais gosto é o Arthur Stritton, um artista australiano. E também, quando conheci os trabalhos dele, principalmente as perspectivas aéreas, atmosféricas do Stritton, possuem cores muito naturalistas. Os azuis, eles não são azuis cromáticos muito aparentes. Ele sempre faz com que a gente perceba o oxigênio nas pinturas dele. Vistas do alto das montanhas ou aquelas planícies australianas. Ele foi um artista que viajou para a Europa, recebeu informação e influência da escola inglesa de paisagem. Pode ser considerado quase que um autodidata. Porque ele aprendeu muito a pintar com os outros australianos, artistas, amigos, colegas. E eles saiam para praticar pintura ao ar livre, do natural. Um dos artistas que eu mais gosto e que eu mais admiro. que quem não conhece, por favor, pesquise, vocês vão gostar demais do trabalho dele. Como fazer um vídeo sobre pintores paisagistas sem citar o sargento? Ou seja, John Singer Sargent. Esse é um artista que eu posso dizer que ele comeu o bolo todo. Ele pintava o que ele queria. Pintou a aristocracia inglesa. É muito famoso pelos retratos. É um pintor que já usava recursos do impressionismo. Mas ele não é considerado um pintor impressionista. Apesar de ter convivido muito com Monet. Saíram para pintar juntos. O trabalho do sargent, principalmente para os artistas atuais, é quase como um mantra, uma bíblia. Quase que um guru de como se pintar com expressividade, com elegância. Com sofisticação. Eu sou um admirador do sargento de uma forma geral. Todos os trabalhos, todos os temas que ele aborda, eu acho que ele aborda muito bem as paisagens marroquinas, as paisagens da aleandra espanhola. Ele é um artista do mundo. Ele viajou muito. Mas acho que o que mais me chama atenção, como pintor paisagista, são os trabalhos que ele fez no Tirol. Ele passava férias nas montanhas. E chamava um amigo e saiu para pintar do natural. E essas pinturas das encostas das montanhas, dos Alpes, tem um poder narrativo tão forte que ele pode ser também considerado um pintor paisagista. Eu nem estou entrando aqui na seara da aquarela, que o sargent foi um dos maiores aquarelistas da história da arte. Eu gosto demais das cenas de águas transparentes, a quantidade de recursos técnicos que esse cara tinha, a quantidade de cores e, ao mesmo tempo, a harmonia. Ele colocava muita intensidade nos trabalhos e não perdia a harmonia. Por isso, o trabalho dele é considerado sofisticado e elegante. E isso ele conseguia fazer tanto nos retratos quanto nas paisagens. Por isso, considero o sargent um dos meus pintores favoritos. Esse cara aqui é um espanhol arretado, um pintor valenciano. Conheci o trabalho dele uma vez no ateliê do meu professor Luiz Pinto. E aí ele comentou também, sorolha comeu o bolo todo. E eu perguntei para mim, o que quer dizer isso? E encerrou. Chegou aonde queria chegar com a pintura. Então, analisando o trabalho de sorolha, assim como o sargent, dá para se perceber que era um artista que não fugia de tema. Ele encarava qualquer tipo de desafio. Desde um retrato de uma família inteira da aristocracia espanhola, até pintar um cavalo saindo da água, a chegada dos barcos no litoral de Valência, ou crianças brincando na praia. Não tinha problema para ele, porque ele tinha um desenho muito bom. Por que que eu coloco sorolha dentro dos pintores paisagistas que eu mais gosto? Ele pintava a paisagem, quando ele chegava em um determinado local, ele pintava a paisagem para se aquecer, para soltar a mão, antes até mesmo de fazer um retrato do natural. Ele pintou a realeza espanhola, ele pintava retratos ao ar livre. E antes de começar os retratos, ele fazia algumas paisagens descompromissadas, mas que hoje, principalmente a maioria, está no Museu Sorolha, e são pérolas da pintura plein air. E Sorolha tem aquela força da pintura espanhola, é um artista que eu posso chamar de pintor colorista. Ele é tão importante que ele influenciou uma gama de pintores que vieram depois dele, que são chamados de sorolhistas. E também é um artista que, para qualquer pintor, ilustrador, até gente que trabalha com concept art hoje em dia, usa os trabalhos de Sorolha para estudar. Dentre as obras que eu mais admiro do Sorolha, são as do Litoral de Valência, dos barcos, das velas, aquela luminosidade passando por trás da vela e aquelas sombras violetas projetadas na areia. Em contrapartida, você tem também cenas da paisagem espanhola da região de Segovia, da região de Toledo, da região próxima de Madrid também. Então, todos esses artistas foram pintores viajantes. Eles viajavam muito. Sorolha não foge à regra. As paisagens de Sorolha estão entre as mais expressivas que eu já vi. Mas ele ainda não é o meu pintor favorito de paisagem. A gente não pode falar de Sargent Sorolha sem falar de Anders Zorn, mestre nórdico da pintura naturalista do final do século XIX. Acredito que ele também pode ser considerado um pintor paisagista, porque o Zorn pintava quase que exclusivamente do natural. Os temas dele estavam sempre relacionados com aquelas mulheres na beira da água, aqueles reflexos, mas a paisagem tinha uma grande importância nas composições dele. É fato que a maior parte da sua produção é de aquarelas, mas os olhos dele também são muito expressivos. Já tem uma diferença entre a tonalidade das paisagens do Sargent, do Sorolha e do Zorn, que são a santíssima trindade da pintura do século XIX, mas é também considerado um dos meus artistas favoritos. Algumas paisagens que aparecem como apoio de outras cenas, essas cenas folclóricas da vida natural da Suécia, ele era um pintor sueco, dá para perceber que ele conhecia do riscado, ele sabia como pintar uma bela paisagem. Então, por isso, o Zorn também é um dos meus artistas favoritos. Eu tenho muito orgulho de ter em mãos um livro desse artista que vou falar agora. E é um livro autografado, apesar de eu não tê-lo conhecido pessoalmente. E aqui nesse livro tá escrito To my artist friends in Brazil at Planeta Studio. De todos esses artistas que eu comentei hoje, o único que pertence a uma categoria contemporânea de artistas, que é o Richard Schmidt, o grande mestre americano que nos deixou há pouco tempo. Quando eu conheci o trabalho do Schmidt, eu tive que readaptar a minha maneira de ver a pintura. Um trabalho que ressignifica o tema da paisagem. Eu percebo todos esses outros grandes artistas que eu comentei nesse vídeo. Tem um pouquinho de cada um deles no trabalho do Schmidt. Porém, tem um frescor, uma coisa que ele conseguiu agregar com o passar do tempo. Também viajou o mundo. Tem paisagens do Caribe, tem paisagens urbanas de Nova York. Muitas paisagens de Vermont, que é a região que ele morava ali nos Estados Unidos. Alguns trabalhos da Itália. É de uma qualidade inegável. E é um artista que conseguiu sintetizar a essência do que é importante numa paisagem. Por isso é que eu coloco ele como um dos meus artistas prediletos da paisagem. Richard Schmidt. Eu estou com esse livro, Pinturas do Museu d'Orsay. É um dos livros que eu sempre revisito. E nele tem os trabalhos do Eugène Boudin, que é considerado o impressionista que pintava o litoral francês. Por que o Boudin pode ser considerado um dos meus pintores favoritos de paisagem? Porque ele conseguiu transmitir para a paisagem dele todo aquele novo pensamento que os impressionistas tinham. Em detrimento ao detalhe, ao esmero técnico, de pegar a essência da paisagem, do natural. E ele tinha um poder de síntese muito grande. Eu adoro trabalhos dele, que tem aquelas figuras bem sugeridas na praia. Isso é uma representação iconográfica de uma época. Tem um certo romantismo nos trabalhos do Boudin. E ele também influenciou uma geração que veio depois dele. Por exemplo, o Edward Siagol. Foi muito influenciado pela pintura de Boudin. Eu pude conhecer trabalhos dele visitando museus na Europa. Mas o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro tem uma coleção de mais de 20 telas de Boudin. E entre elas estão pinturas de altíssimo nível técnico. Ele tem uma relação com o acervo cultural brasileiro. Por isso, acho que é importante, é imprescindível que eu cite o Eugênio Boudin como um dos meus artistas favoritos de paisagem. Uma curiosidade, chegando agora no desfecho do vídeo e chegando naquele que eu considero o meu pintor favorito de paisagem. É que eu não tenho um livro especificamente sobre esse artista. E como eu falei no início do vídeo. Acho que as nossas influências, elas não são fixas. Elas vão mudando. Conforme você vai conhecendo e vai aumentando o seu repertório. Você vai vendo artistas que você gostava mais antigamente. que eles não dizem tanto quanto já disseram. Mas no caso desse artista especificamente, ele me acompanha desde o início da minha trajetória. Quando eu tinha 23 anos, eu pude conhecê-lo no Museu do Louvre. E é engraçado porque o nome dele, Camille Corot, a primeira vez que eu vi, eu achei que fosse uma mulher. Porque o nome Camille pode ser usado tanto para homem quanto para mulher na França. Haja visto Camille Claudel. Quando eu vi aquelas pequenas manchas. São trabalhos pequenos. Não são obras grandiosas. São grandes quadros. Não são quadros grandes. Eu automaticamente fui captado pela força do trabalho de Corot. Corot. Depois dele, 9 entre 10 artistas, paisagistas, acabam citando Corot como o pai da paisagem moderna. Moderna que eu digo, que é uma paisagem que vem depois das pinturas do neoclassicismo. E algumas pinturas feitas ao ar livre são tão contemporâneas. Parece que foram feitas hoje. E até hoje, desde aquela época dos meus 20 e poucos anos, Corot vem me acompanhando. Tem momentos que eu até esqueço um pouco dos trabalhos dele. Em outros, eu volto a estudá-lo. Volto a copiá-lo. E eu acredito que sim, que ele pode ser considerado o meu pintor favorito de paisagem. Porque no conjunto da obra, na narrativa completa dos seus trabalhos, sempre que eu estou pesquisando alguma coisa na internet e aparece um trabalho do Corot, eu paro, respiro fundo e percebo que os trabalhos dele nunca passam desapercebidos. Ele foi um artista francês que viajou para a região de Roma e Florença, foi para a Itália pintar. Pintou aquela parte da campanha romana. Tem trabalhos que ele fez do natural com o tema do Coliseu. Essas cenas italianas dele, acho que são mais importantes para mim do que as próprias paisagens que ele ficou mais conhecido, que são as paisagens relacionadas às ninfas, a um pensamento mais simbolista, que são os quadros mais famosos. Eu gosto mais dos trabalhos mais essenciais, que ele exerceu o poder de síntese que ele tinha. Por isso ele é considerado o pai da paisagem. É um bom desfecho para essa história sobre os pintores favoritos, paisagistas que eu tenho. Eu espero poder ter um livro dele, só dele, em breve. Camille Corot. Camille Corot. Jean-Baptiste Camille Corot. Influenciou desde os impressionistas mais famosos como Monet, Van Gogh, Millet. Era amigo dos outros artistas que fundaram a famosa Escola de Barbizon, que de escola não tinha nada. Era apenas um lugar onde os artistas que queriam pintar ao ar livre se encontravam. Pintou muito a Floresta de Fontainebleau. Era amigo de Rousseau. Teodoro Rousseau, também um outro grande paisagista. Ele tinha livre acesso entre os artistas neoclássicos, entre os artistas pré-impressionistas. Dizem que ele foi também um dos pais do impressionismo. Por isso a importância de Corot. E não só uma importância histórica. Eu considero a fatura de Corot inigualável até os dias de hoje. Por isso digo que parece que o trabalho dele foi feito num plené no final de semana passada. Quem gosta de paisagem, quem gosta desse tema tão nobre da história da arte, precisa conhecer Camille Corot. E com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Eu vou ter outros vídeos sobre esse tema que é tão importante pra mim, que é o tema da paisagem. Gostaria de ter falado também sobre os meus heróis brasileiros, os paisagistas brasileiros que me influenciaram tanto. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.